E aí 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 Mike Mike Ela está tirando a blu O que você fez? Estávamos relaxando Olá Amigos e amigos Caíram no conto Eu vou te ouvir Eu vou te pedir Que a sua brincadeirinha besta Pode ter tido algum tipo de idiota Merda Puta Você se assustou de mim Não assustei não Puta Descubri Minha verdadeira fundou Por favor Jura que você vai fazer um voto de selenha Toda Pelo menos você achou... treco Bom Poi Para se comunicar com o mundo espiritual Você precisa liberar sua mente espiritual Das preconcepções e esquecer todas as inibições espiritual Pegaste a vontade de outra Sublimando todos os seus desejos espiritual Em nome dos caprichos do M Cris, para, isso é sério Ah, já? Ok, tem alguém aí? Se puderem ouvir minha voz, deem um sinal Que isso, rapaz? Quem é você? Sinal da paz, um sinal de trânsito Irmãs De quem é? Ah, qual é? Isso é sério? Cala a boca, puta Pergunta de quem? Josh, só pode ser Que puta é, então? Ashley, pergunta quem é Com quem a gente está falando? Oi, eu sou o Goku Dois mil anos depois Jess? Jess? Ih, mim Eu prometo de verdade que eu não vou te Caíram no conto Não dou Ah, meu Deus Não Essa foi muito boa Você tem que ver isso? Não tô vendo nada Não, não Não, não Não Não, não Mano Não 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 E aí